Dorsais Flexão profunda de joelhos Desce, desce, puxa, subiu Subiu Mas tranquilo, comece tranquilo que a música é longa Lembra um novo formato de aula, um novo tipo de intensidade para o seu aluno na academia Quero mais Aproveita que a música é boa Vai descer e remar três vezes Rema três Três Dois Subiu Quero mais, quero mais Mais duas vezes, vem comigo Mais uma Hora de respirar Vira os ombros Respira Vira mais uma vez os seus ombros ali Aproveitou a recuperação? É a única da aula, hein? É a única do trabalho aí E shift dois de dois Se manda Escorrega e sobe Lembra, trabalhando posteriores de coxa e lombar Deixa suas costas bem chapadas Mais, mais Mais uma Primeira combinação Continua dois de dois Acrescenta uma remada Desce e rema um Correga em dois Desce e rema Mais Continua nesse ritmo Desce e rema A última Tudo um por um Se manda Desce e rema Série longa e sem recuperação Trabalho intenso Trabalho de resistência Quero mais Quero mais É a última Vai ficar três embaixo Desce e rema três vezes Fica Três Dois Puxa bem essas escápulas pra trás Mais uma Ei Vamos entrar na última série E shift dois de dois Respira Recupera as costas E continua trabalhando Posterior glúteo lombar Mais quatro vezes Vambora A segunda série tem uma pequena modificação Aí A última Já vai entrar no um por um Com remada Vambora Quatro oito Desce tudo Desce tudo Essa é a modificação em relação A primeira série O resto vem tudo igual Vamos pra combinação Desce em dois Desce em dois Desce e rema Já sentiu Já sentiu que vem por aí nessa aula Já sentiu que vem por aí nessa aula, né? Sérias longas no trabalho negro Mais duas vezes Desce e rema A última A última Tudo em um Tudo em um Se manda Ei Quero mais Quero mais Mais quatro oito Mais quatro oito Esse é só o primeiro neuro, hein? Quero mais Se manda Vamos entrar na reta final Vamos entrar na reta final Oito oito Vai remar três vezes em baixo Fica Três Dois Subiu Subiu Mais duas vezes Se manda A última Ok Vira esse ombro Oito EuOR Deano Oito Ficou Ficou Ficou